A cultura é um direito fundamental de todo cidadão garantido pela Constituição Federal e é dever e obrigação do poder público garantir esse acesso de forma transparente e democrática. As políticas públicas que norteiam esse trabalho devem ser pensadas e discutidas de forma coletiva e uma das maneiras de fazermos isso é a participação na Conferência de Cultura. No Brasil, municípios estão se organizando e promovendo um debate local para depois, a nível estadual e por fim, a nível nacional. Em Maringá, a Prefeitura cometeu muitos erros nesse processo. Como vivemos em uma democracia e todos queremos uma cidade melhor, a saída foi refazer o processo. No dia 8 de agosto, a partir das 8 horas da manhã, esperamos você no Centro Social Urbano. Vamos discutir propostas para melhorar a crítica cultural de nossa cidade. Queremos mais eventos, cursos, espaços culturais e leis científicas. Queremos a preservação do nosso patrimônio histórico, a valorização dos nossos artistas e a transformação pela arte. Queremos principalmente ser ouvidos e respeitados como cidadãos. Na Conferência, também vamos eleger aqueles que nos representarão na etapa estadual, levando na bagagem nossas sugestões para o Governo do Estado. Se você é artista ou produtor cultural, sua presença é fundamental. Mas a cultura é um direito de todos, portanto essa é uma causa coletiva. Se você acha que não está preparado, não sabe como ajudar ou não entende o que será discutido, participe das reuniões preparatórias organizadas pela AMAC. As reuniões acontecem nos dias 22, 24, 29 e 31 de julho, no Centro de Excelência Comunidade, sempre às 19 horas. Em cada uma delas, discutiremos um eixo proposto pelo Ministério da Cultura. Saiba mais informações no nosso grupo no Facebook. Esse é um momento de extrema importância, em que, de fato, podemos exercer a democracia e, juntos, trabalhar por políticas públicas efetivas, horizontais e democráticas. É nosso dever, enquanto artistas, produtores culturais e cidades de vida, deveres ter o poder da cultura como uma ferramenta de transformação social. Não deixe que decidam por você. Faça a sua parte. Participe. O processo é seletivo e elitista O progresso progressivo é progressista O regresso agressivo é antagonista Crio meu acesso ativo, criacionista Na pista, com conteúdo elevada A cada despertar sinto a vida abençoada Um homem na estrada Recomeça a caminhada Em uma trilha iluminada Eu sigo minha jornada Sem calote na jogada Eu sei qual é a parada Só quero ser feliz Sem vacilo, sem mancada Um brinde a nossa orquestra especial Ocasião Como pode em um quadrado Uma manada faz canção Ocasião faz o ladrão Mais um beat aquisição Fluxo de composição Com ótima produção Compondo receitas quentes Com alguns ingredientes Boa produção e MCs inteligentes Independência ou morte Independente ou rap Independente e opção Independente nas trevas Independência ou morte Independente ou rap Independente e opção Independente nas trevas Independência ou morte Independente ou rap Independência ou morte